Não! Não o que? Não é pra tirar a minha foto Eu to comendo Não to tirando foto, pode comer Tá fazendo o que? Você ta fazendo o que? Não come de boca aberta Coisa feia Termina seu lanche, por favor Não, não, não É bem aqui Hã? Bem aqui Não, não posso ir aí Por que? Porque eu to te vendo na televisão O que? Eu estou te vendo na televisão Por que? Você vai ver depois a hora que eu passar na televisão Eu to aonde? Na cozinha da casa da vovó Na cozinha da casa da vovó Tomando um lanche Não, mastiga de boca aberta Tchau 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 Tchau